Olá, começando o radar desta segunda-feira, primeira semana de novembro, sacou? Entendeu? Mês 11, ou seja, o final do ano já está aí, junto com ele, o final do semestre e todas aquelas correrias de quem deixa tudo para a última hora. Mas antes do ano acabar, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem mais o restinho de Bienal do Mercosul rolando e tem a Feira do Livro, que recém começou, falando em Feira do Livro. Teremos entradas ao vivo daqui a pouco com o Piá, direto lá da Praça da Alfândega. Também tem videoclipe da produção independente musical aqui do Rio Grande do Sul. E ao vivo, o blues do Coelha Cerda e Harlins Club. Vamos de sua coelha já, bora lá. Com certeza que a vida tá fácil Que é só brincar e ser tudo colorido por aí Gente do muro da esquina Que você vai ouvir, não tem que ver Isso não foi de uma facada nas costas É de dor e solidão Você pensa que a coisa tá certa E eles não fazem mal pra ninguém Sentindo o muro da esquina, neném Que você vai ver alguém tremer Se não for de frio ou de fome É porque ele tem que se esconder Você sente falta de alguma E na noite não consegue dormir Tarde e madruga, o muro da esquina E um vagabundo solitário Você vai encosar Sente ao lado dele Se você quer dedicar em batida Tarde e madruga, o muro da esquina Você sente falta de alguma E na noite não consegue dormir Vai de madruga ao muro da esquina Que um vagabundo solitário você vai encontrar Sente ao lado dele Que o que você quer, ele tem pra te dar Sente ao lado dele Que o que você quer, ele pode te dar Sente ao lado dele Que o que você tem, ele tem pra te dar Hora de contato direto com a Praça da Alfândega Centro Histórico de Porto Alegre Onde acontece a Feira do Livro Diz daí, Piano Muito boa tarde, Domício Telespectadores do Radar Estamos na Praça da Alfândega Cobrindo a 59ª Feira do Livro de Porto Alegre Em frente ao estande da TVE e da FM Cultura A feira começou na última sexta-feira João Vicente estava com flechas ao vivo Pro radar, hoje é comigo o PA E a gente vai estar durante toda essa feira Mandando informações direto aqui do centro de Porto Alegre A gente conversa agora com o escritor Roteirista, ilustrador Carlos Ferreira, tudo bem Carlos? Tudo bom, tudo bom O Carlos está lançando o livro Caos Sobre o que se trata esse livro? O Caos é uma graphic novel Uma história em quadrinhos Eu diria que é uma biografia Uma biografia ficcional É uma história com elementos de realismo fantástico E nesse livro tem muitas ilustrações Como é que funciona a ilustração Junto com a história Uma completa a outra? Então, como é uma história em quadrinhos Não tem como a gente fugir da narrativa ilustrada Não tem como ele não ser desenhado Todo quadrinho provém do texto e da imagem Talvez o diferencial das histórias convencionais em quadrinhos É o fato de ser um quadro por página Mas o resto ainda é bem a linguagem do quadrinhos E Carlos, nesse livro tem o personagem principal Que é o Caos Que é o teu alter ego Como é que funciona a ficção e a realidade? Então, a história ela provei de um momento Que eu vivenciei Acho que por volta dos meus 28, 29 anos Onde houve um tratamento Um cuidado em relação à sensibilidade Eu busquei experimentar Talvez formas dos sentidos Que até então as pessoas vinculam muito mais A loucura, a esquizoprenia Então, em função dessa história E também por ter perdido um ente querido Eu fui fomentando a construção da narrativa do caos E foi uma espécie de terapia Para te botar certas coisas para fora? Olha, eu acredito que sim Acho que foi na verdade Uma forma diferenciada de processar o luto Porque eu perdi o meu avô E eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô E ao invés de cair numa depressão Eu acho que a experiência que eu tive Dessa separação Dessa firmação de um novo estágio Dessa amizade Virou essa obra em quadrinhos Inclusive, o público pode conferir Amanhã, né? Às duas e meia da tarde Aqui no Memorial Érico Veríssimo Na Rua dos Andradas Ele vai estar fazendo uma sessão de autógrafos E também uma leitura, né, Carlos? É, às 14h30 no Centro Cultural Érico Veríssimo O Centro Cultural CE Eu vou estar fazendo uma leitura da obra Junto com outras obras que vão ser também Lidas por outros autores Dessa coleção Chamada Coleção Original Do Instituto Estadual do Livro E às 16h eu vou estar autografando o caos E para chegar nesse livro, né, Carlos? Tu trabalha com outras linguagens também, né? Tu trabalha com... Tu é roteirista também Para séries, para filmes, né? Como é que esse trabalho tu desenvolve? Eu faço roteiros também para televisão E para cinema E também para outros autores de quadrinhos Que particularmente para mim A narrativa, ou como quadrinho Ou cinema, não se diferencia muito Talvez a bitola final vira o papel Ou assim no loja Carlos, quero agradecer a tua presença no programa No radar e boa sorte amanhã Aí na leitura e também Na sessão de autógrafos Valeu, Piano Valeu TVE e FM Cultura em parceria com Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social A gente volta agora Para o estúdio do radar Para o estúdio do radar Pelas ruas da cidade Por quebradas estranhas Sem destino Eu encontrei Uma garota Que me fez parar E, por outro lado do espelho Me levou a passear Voltando pra casa Domingo de manhã Dos pensamentos perdidos Yeah Na noite passada Então parei Mas ela com a noite tinha ficado pra trás Ei menina Você tem que voltar Pra do espelho Eu te vou dar Eu te vou dar Eu te vou dar Eu te vou dar Voltando pra casa Domingo de manhã Domingo de manhã Dos pensamentos perdidos Na noite Na noite passada Então parei Mas ela com a noite tinha ficado Eu te vou dar 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 Tchau.